Fala Pedro Pinto, para ali, Ítalo Júnior, como é que vai? Estou em outro ambiente hoje, fala Roger, está diferente, estou em outro lugar, fala Homem Pedra, Pedro Pinto, ele é comprida não, galera curiosa, eu estou no flat E aí, Ítalo Júnior, fala Hugo, como é que vai? Na boa, irmão? Alô, Roger, Adolfinho, Renato Canosa e Brutus Vieira, Açonzeira, Junk Night Fala Jorge Hoje tem até suquinho Fala Silvio Luiz Carlos Amaral de Lages, como é que vai? Daniel Pintucci Fala Augusto Colocou gestor de proteção de mão Muito boa peça, boa diferença É top, né Pedro? Ô Conguili, quanto tempo eu não te vejo, como é que tá Congu? Beijo pra você Sensacional A galera, como é que vai vocês? Estamos começando o Papo de Motocou ao Vivo É conversando que a gente se entende, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por estarmos juntos Alô galera do Estilo Big Treios, não basta ser motociclista, tem que ter estilo Papo de Motocou ao Vivo É conversando que a gente se entende com um único propósito É levar o motociclismo brasileiro a outros patamares Olha o Roger, casa nova, a mulher colocou pra fora Não, ela tá aqui, cadê? Ela tá com os trajes Coloca a mãozinha aqui Dá um tchauzinho da Vanessa aqui Pronto, já viram Pronto E tá aqui Eu cheguei Hoje aqui eu tô mais ou menos perto da Porta Amanhã tenho que sair muito cedo pra ir pra delegacia Depois de amanhã É, não haverá Papo de Motocou na quinta-feira Porque eu tenho um voo marcado pro Rio de Janeiro às 6h15 da manhã E com previsão de chegada de volta em São Paulo 22h10 Ou seja, quinta-feira vamos trabalhar igual pobre, né? Tá chique esse daqui, Pedro? Tá legal? Tá bacana? Que é bacana, somos nós juntos, né cara? Às vezes, a Vanessa falou assim pra mim Puta, mas e o cenário aqui? Eu falei Isso era uma preocupação muito grande no começo, sabe? Eu tinha essa preocupação Mas agora já não é tanto Porque por um simples motivo Na moral Nós temos uns aos outros Entendeu? E isso daqui é o mais importante Tem tanta gente Em estúdio bonito, bacana E pra falar é uma dificuldade Tem tanta gente Que quer Fazer bacana Só com tecnologia E não vira Entendeu? Não vira Por quê? Porque o dom Ele é gratuito De Deus Mas ele só vira um dom profissional Quando é um dom Gratuito de Deus E você ainda vai estudar pra caramba Pra aperfeiçoar este dom Senão o Neymar não precisaria treinar Senão o Messi não precisaria treinar Senão o Cristiano Ronaldo não precisaria treinar Pelé não precisaria treinar Entendeu? Então nós estamos juntos Nesse que é o melhor programa motociclístico Do país Deixa eu dar um salve aqui Pra galera O Augusto Paulo acabei de falar Fala Virgílio Como é que vai você? Tá tudo bem, meu irmãozão? Xerife do Confraria Foi sensacional Nosso encontro lá com o Confraria E fizemos uma festa muito bacana Pudemos Refletir sobre o motociclismo Refletir Sobre o quão abençoado nós somos Por andarmos de moto Vocês tem noção disso daí, gente? Vocês sabiam que contando com moto pequena Pequenininha, igual eu tenho PCX e mais baixo que 150 Motinha 80 A Pop 100 Contando todas as motos O Brasil tem 27 milhões de motocicletas A moto de alta performance Que é a moto que a maioria dos senhores tem Ela é reservada pra Pra um pouco menos que 3 ou 4% da população Da qual os senhores fazem parte E por que será que os senhores têm um espírito motociclístico Que outras pessoas não têm? Por que será que vocês veem caras com Com carros importados? Né? Com ar-condicionado top, tudo digital Carro de marca E quando ele desce, ele desce brigando com a mulher Desce gritando com os filhos Bate a porta Parece que nada tá bom E os senhores têm a chance, assim como eu De estarmos a toda sorte de intempéries Sol, chuva, frio Não é? E quando a gente para num posto de combustível Quando a gente para numa loja de conveniência É, nós estamos felizes Felizes, protegidos por Deus Estamos com os nossos amigos E assim, né? E assim é a diferença Entre realmente fazer alguma coisa que ama Com paixão E outra coisa é juntar dinheiro Né? Roger Clump também está aqui Casa nova A mulher colocou pra fora Não, tá aqui, meu irmãozão Kong Lee Ô, Kong Como é que vai você, meu irmãozão? Tudo bem, Lee? É, estúdio mesmo Tá chique nesse marcião Tá nada, irmão Aqui tá, a gente tá dando esse rolê Vou pra casa ainda Fernando S. Borges Boa noite Fala aí, Fê Tá tudo bem? Ideraldo Luiz É o xerife do Tatu Sobre Duas Rodas Tá tudo certo? Alonso Sampaio Tá aqui Fala, Alonso Como é que tá? Aqui é os Anjos da Rodovia Motogrupo Anjos da Rodovia Esteve no nosso evento de Poços de Caldas Tudo bem, Alonso? Fábio Castilho Está aqui Cleiton Carbone E aí, Cleiton Tá tudo bem, meu irmãozão? Tudo jóia? Doutor Jesus Pérez Como é que vai você? Conseguiu arrumar um médico A altura pra te substituir Pra sexta-feira? Lá, Jesus Hein? Conseguiu? Se não conseguiu Fala comigo José Lessa está aqui Boa noite, Marcião Boa noite, galera Parabéns, Marcelo Marcelão tá fazendo aniversário Hoje, né? O Marcelo O Marcelo da Dani Eu já mandei um salve lá pra ele Ideraldo Luiz Fala, mestre Buenas noites, amigos Do Papo de Motocão Vivo Saudações, amigos Hoje direto de Cambará do Sul Top corrosivo Amigos Venham Boa Bruno Garcia tá aqui Vanderlei Sota Não caiu mais uma gota d'água Depois do nosso evento Hein, Vanderlei? Você é um abençoado mesmo, hein? Humberto da Viva Boa noite, turma Estamos juntos Que é o que importa Isso Boa noite, Marte Falou Alonso Braga Bragas Também está aqui Fernando Boa vista, né? Boa vista Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, Valência? Como é que tá? Abraço no patrão A Cris de Rodrigues Está aqui Roneide Costa Moto Passeio Salve, Marte Rodrigues Salve Carlos Magno Também está aqui Na terça-feira que vem A apresentação A chamada do programa Vai estar por conta do Celso Celso lá de Mirassol Moleque danado Hoje eu tinha pedido pra ele E aí ele teve um compromisso Quando ele fez Eu tava com medo Aí o Fábio Maier fez Eu falei Fábio, segura aí Você ia ser na outra terça Agora você é agora E aí eu vi A chamada que o Celso Celso fez Lá de Mirassol Extraordinário Aguardem também Para a próxima terça-feira A chamada do Papo de Motoca Fala, Marte Egídio Como é que vai você? É muito legal esse programa, né, cara? Porque eu ligo pros caras Fala, Naldão Tá tudo bem? Eu ligo pros caras E falo pra eles Meu irmão, tô precisando da chamada E nenhum cara afina Nenhum cara afina Ô, Marte Vamos fazer Porque ele entende Que quem vai assistir São os nossos irmãos Ah, Marte E se não ficar bacana O que que é bacana? Fala pra mim O que que é bacana? E o que que não é bacana? Bacana É nós termos a liberdade De estarmos aqui juntos Para falarmos de motociclismo Todas as terças e quintas Das 21h às 22h Isso sim é bacana Não é? Isso sim é legal Lara Atriciclos também está aqui Júnior Moreira Chico Tacman Como é que tá? Chico, tá tudo bem? Então O bacana É nós termos Essa liberdade De ligarmos aqui Iniciarmos o nosso programa E os amigos se encontrarem E isso é bacana Isso é bacana O nosso grupo Ser coeso Coerente Com aplicabilidade do bom senso E nós nos protegermos Entendeu? Porque os senhores aqui Ó, tem um otário aqui Que quer que eu fale um palavrão Né? Aqui o cara O cara tá escrevendo aqui Pensando que a gente não lê É o Salcuca Beludo Não é? Então talvez seja da mãe dele Então você, ô babacão Você que tá aí E não tem um corre de fazer um programa Trocar uma ideia E você não tem parceiro Você tem que entrar na vibe dos outros Pra tentar dar uma de engraçadinha Então eu vou te bloquear agora Mas antes de te bloquear Eu vou falar que você é babacão E talvez você deve estar se referindo A sua mãe Como eu não vou perder a pose com você E aqui não tem nenhum ridículo Não tem nenhum idiota E ninguém aqui nasceu ontem Eu só vou te bloquear Bem bonito, tá? E aí você que se lasque, velho Porque eu não sou obrigado a aguentar Você, deixa eu ver como é que eu te bloqueio aqui Que vai ser excelente Ah, excluir comentário Fixar comentário Bloquear Cuca, tá aqui Bloqueado Desculpem, viu gente? Desculpem meu mau jeito Mas antes de eu bloquear Tem que dar um recadinho Só pra ele saber que Não tem criança no processo, né? Me desculpem a forma Mas eu já estou com Eu acho que eu tô chegando perto do meio século E eu vou perdendo algumas paciências Que eu tinha antigamente E passo a admirar outros gestos Que eu não admirava Eu ando esquecendo de quem me bate Entendeu? A vinteira falou Quem apanha não esquece Eu quero que Deus me ajuda a esquecer Das pessoas que me bateram E peço pra Deus Nunca deixar eu esquecer Das pessoas que me ajudaram Das pessoas que me ajudam Das pessoas que estão comigo Das pessoas que querem o meu bem E nós aqui no nosso programa O sucesso desse programa É porque todos nós aqui Queremos a mesma coisa E tem mais Este programa aqui Ele é top, hard, total Porque é o seguinte Vocês não estão aqui Por conta do Márcio Nós estamos nesse programa Papo de motoca Do estilo Big Trails E no nosso grupo Papo de motoca Porque nós cremos Que nós podemos Elevar o motociclismo brasileiro A outros patamares Porque o dia que nós deixarmos De acreditar nisso Aí não faz mais sentido Nós andarmos de moto Termos o risco natural Que é andar de moto Termos o risco natural Que é por conta Da violência empregada No nosso país Mas nós Temos um coração livre E eu já disse Mais de uma vez aqui Todos nós temos uma alma E essa alma Ela é sufocada pelo corpo E se nós Déssemos Ou tivéssemos O poder de libertar Nossas almas As nossas almas Deixariam imediatamente O nosso corpo E voltaria pra Deus Como pra isso Tem data certa E específica Só voltaremos A nossa alma Só volta pra Deus Na data Que o papai do céu permitir Então O melhor momento Que a nossa alma Voa É quando nós Estamos em cima De uma motocicleta Se você não sabe Por que que você É tão feliz Quando você anda de moto O titio Marte Vai te ensinar agora Porque quando você Está andando de moto A tua alma Está voando Entendeu? É O momento Mais próximo Que ela sente Da liberdade De estar aprisionado No teu corpo Entendeu? Quando ela está aprisionada No teu corpo E aí você anda de moto Ela fala Nossa Isso é o mais próximo Que eu tenho Da liberdade Que outrora tinha Antes de entrar Nesse corpo Esse corpo Que às vezes Fala algumas bobagens Este corpo Que às vezes Se corrompe Este corpo Que às vezes Ofende Outras pessoas E esta alma Vai ficando Vai ficando Sufocada Mas aí você Se retrata Aí você Se Se conscientiza Aí você Reflete Aí você vê Quantas coisas Maravilhosas Deus faz Na tua vida Fez E faz Na tua vida Aí você fala Meu Deus Eu não quero Maltratar a alma Que está dentro de mim Eu quero Fazer uma coisa bacana Aí você começa A se sentir alegre Por quê? Porque você começa A se sentir Grato Grato por tudo Que Deus fez Por você E por mim E aí você Tem ainda Na tua garagem Uma moto E aí você Vai passear De moto E ao passear De moto A tua alma Sente essa alegria Quando A moto Você para A moto E a alma Se estabiliza Com você E você Está cheio De energia Está cheio De alegria Com os teus amigos Aí você Se sente Realmente feliz E abençoado Como com a ajuda De Deus Nós iremos Na sexta-feira Agora Eu Renato Levi Eu O Renato Levi O Hugo E também O Leandro Duas Ducati Duas BM Fala Tony Como é que vai? Tudo bem? Nós vamos É Ivana e Lúcia Também está aqui É Tudo ótimo Ainda mais tendo Um tempinho De assistir o programa Boa Chico Marcelo Augusto De São José do Rio Preto Fala aí Marcelão Tudo bem Conversamos pouco No nosso evento Precisamos Nos encontrar Para conversar mais Tá meu irmãozão Tony Saramaníacos Tudo bem Marcião Tudo bem aí meu velho E tu na área Diego Santana Liga não irmão Deixa o manezão Já está bloqueado Junior Moreira Boa noite a todos Eu estou assim Depois dos 50 Então a gente já não aguenta tudo Né Jorge Não dá Roger Olivo Está aqui Meu parceiro Meu irmão querido Meu brother Eu já estava muito mal do estômago Ele falou Vamos lá na farmácia Com você Foi lá Só não pagou o remédio Mas que estava lá Marcando uma presença O caramba Estava Rogério Meu parceiro Meu irmão Brother de confiança Tudo bem Roger Como é que vai Johnson está aqui Muito boa noite João Medina está aqui Celso Ricardo Marcião É um prazer e uma honra Poder participar juntamente com a galera Que tem o motociclismo Na corrente sanguínea Boa Celso É isso daí mesmo Carlos Alexandre Charlie com siglo É um anãozinho que eu amo Né O anãozinho que eu amo Lá de São José dos Campos O baixinho bonitinho da porra Que é esse Charlie Né velho Tudo bem Charlie Como é que vai você Né Roger gostaria de ir com vocês Na viagem Mas a loja não deixa Seria uma grande honra Para nós Viu Roger E Deraldo Ah titio Márcio Belas palavras Diretamente das Pronfudezas da alma Sensacional Oi Deraldo Tá aqui né meu irmão Jesus Pérez Talvez eu volte com vocês De Curitiba Vou no sábado aniversário Do Moto Grande E volto com vocês Então vou Velho Vamos lá Francisco Bacal Também está ajeitando E vai debitar É Este programa tem Uns parceiros Deixa eu falar Antes que eu me esqueça Da VEC O Bá e o Osh Quando nós voltarmos De Curitiba Quando nós voltarmos De Curitiba Curitiba eu estou falando Aqui com Jesus Quando nós voltarmos Da Serra do Rio do Rastro Nós vamos fazer São Paulo Saindo Vamos pegar Um pedaço da BR Depois Castelo Branco Um pedaço Da Raposo Vamos sair lá No início da estrada Rastro da Serpente Vamos fazer o Rastro da Serpente Vamos sair em Curitiba Curitiba Vamos pegar Centinho Passar por Balneário Camboriú Balneário Florianópolis Tudo na estrada Florianópolis Nós vamos tocar Direto até Orleans Vai dar acho que Uns 1300 quilômetros Vamos chegar lá No começo da noite Pela tocada Que a gente está pensando Em fazer Fala Paulinho Machado Tudo bem? E aí no dia seguinte Nós vamos acordar Com o dia escuro E quando ele começar A ficar cinza Nós vamos tentar Fazer a Serra do Rio do Rastro E aí Subindo E vai ser São Foto E tal Depois a gente vai Para o Morro da Igreja Depois vai para Vai Urubici Enfim Bater papo com Com os amigos E predominantemente Andar de moto Né? Predominantemente Andar de moto E Por que que eu estou falando isso? Porque isso nos causa alegria E a alegria Né? Quando nós voltarmos Neste passeio Eu estou já pensando Nós nos encontrarmos Na Vecchio Né? Vai dar, não vai dar Para nos encontrar na Vecchio? Quando voltar No outro final de semana? No outro final de semana Então Aí a manhãzada Também pode ir A Vanessa também vai Talvez a Giovana também vai Aí vai a Eva Aí vai a Dani Aí vai a A Sibeli Aí vai a manhãzada Dos parceiros Né? Raíssa Quem? Aí vai a Raíssa também Até porque o Leandro Vai estar comigo Né? Aí também vai a Raíssa E assim por diante Eu particularmente Falei para a Vanessa Não conversar com nenhuma dessas Nem com a mulher do Hugo Nem com a Raíssa Nem com ninguém No final de semana Que eu não quero ninguém Confabulando Enquanto a gente está Viajando Mas estão proibidas De conversarem É Marcelo Augusto Boa noite a todos São José do Rio Preto Na área Vamos nos reunir Nesse inverno Novamente no interior Paulista Né? Nós vamos sim Velho Ó Boa noite a todos Aqui o Marcelo Nos falou Luiz Alberto Boa noite Velho Chegando agora Para acompanhar o papo Depois de assistir O jogo do Palmeiras Perdemos Perdeu pra quem Luiz? Palmeiras perdeu pra quem? Eu não estou sabendo Boa noite Março de Amigo Pavo de Moto Com a Motoclube Metal Leve Bebedouro É Jean Carlos É isso daí Ó o Fernando Cesar Perle Aqui Que ele vai lá Com o amiguinho dele Da empresa E não vai poder ir com a gente Né Fernando? Eu falei pra você Que eu entenderia Mas é mentira Eu não entendo nada não Viu? E não quero entender Pra mim eu queria Que vocês tivessem Meu Deus Eu queria ter um pouco Mais de grana E sem trabalhar E eu gostaria Que meus amigos Fossem todos ricos E também não trabalhassem E que toda hora Eles ficassem chamando A gente pra passear de moto Oh Deus Porque também ficar rico Sozinho não adianta Né? Quando isso Desculpe a pergunta Só tô fora Quando isso que? Boa noite amigos Março Que dia você vem Pra Serra do Rio do Rastro? É Sexta-feira Sexta-feira Nós vamos fazer Rastro da Serpente Né? E depois Nós vamos dormir Em Orleans Na sexta-feira agora E depois Eu vou marcar Depois dessa sexta-feira Agora No outro sábado Vecchio Bar E Wash O Anselmo Como é que vai você? O Anselmo Já tomou três amarelos seguidos Porque ele sai Do grupo E depois Ele falou Você pode me dar um gancho Ainda faz um tipinho pra mim Você pode me dar um gancho Eu vou dar um gancho Eu vou dar uma gravata em você Não um gancho E apertar teu pescoço Até você desmaiar Depois que você desmaiar Eu solto Pra ver se Se funciona Essa cachola Boa noite Anselmo Anselmo Para de bagunça Cadê a Liz? Pega a Liz aqui Essa xereta Para Não é ninguém com você Pega ela aqui Dá um salve aqui pro povo Sua cachorrinha Chata Antes que eu deixe você Bater a cabeça Quanto carinho Quanto carinho Olha o povo lá Olha lá É tudo É tudo cachorro Mas nenhum é de raça É tudo malandro Tudo picareta Né? Ai Tá bom Tá bom Tá bom Já deu beijo 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 Interesseira né? Vai comprar uma raçãozinha Pra você Bem gostosa Ai meu Deus do céu Pronto Dá um pedaço E fica quietinho Fica Então sábado você vai estar Na Serra do Rio do Ratro Ô Luiz Carlos Vamos estar sim Sábado cedo Mas bem cedo Tipo 6 horas da manhã Nós vamos estar Possivelmente lá em cima Pra tomar um chocolate quente E tal E fazer umas fotos E vou gravar também Vou gravar Vou fazer uma entrevista Com o Hugo Com o Renato Levi E também com o Leandro E também vamos falar Porque esse é um passeio Muito místico Mesmo nós Que já fomos Muitas e muitas E muitas e muitas vezes Fala Fabricio Tudo bem? É São Carlos na área Falou meu irmãozão Né? André Luiz Torres Boa noite a todos O Gão também tá aqui Hugo amanhã Você tem um compromisso Comigo na hora do almoço Né? Você vai dar uma passada Na delegacia É Programa Programa de inferno Não velho Né velho? É programa de inverno Eu entendi Viu Augustão? Né? Tira dentes Final de junho É uma coisa que a gente pode Agitar isso daí Que é um lugar legal Né? Eu quero Eu vou falar pra vocês Que eu tenho muito prazer Estar com os caras Do Tato de Motó Todo lugar Todo lugar é bacana Passear Tal Caramba Mas vocês do grupo Fazem a diferença E eu vou levar adesivo Porque se eu encontrar Alguém pelo caminho Vai levar os adesivos Então Vecio Bar Bar e Wash Na Avenida Aguarrasa Número 170 Inclusive É que eu estou pertinho Da Vecio Bar e Wash Número Avenida Aguarrasa Número 170 Lava motos Dentro do aquário Pessoas são nossos amigos Dá pra tomar uma cerveja gelada Dá pra comer uma mandioca frita Dá pra comer um torresminho Só coisa ruim E bater papo com os amigos Não este sábado agora E o próximo sábado Se você quer reformar Personalizar Fazer reparo Se você quer trocar o forro Se você quer ajustar o forro Do teu capacete Nós estamos falando de Chaparral com X Coloca aí no Google Chaparral com X Chaparral capacetes Você vai falar com o nosso amigo Jefferson E falando com o Jefferson Você falando que é do papo de motoca Vai ganhar desconto na hora E vai ganhar desconto real Porque são nossos parceiros Está com o papo já há bastante tempo E eu uso o capacete lá da Chaparral Fernando Perle arrumou o capacete na Chaparral O Renato Levi compra o capacete na Chaparral E também reforma na Chaparral Higienização na Chaparral Então Chaparral Troca a viseira Regula a haste Não deixa o capacete balançando na cabeça Nem esmagando o teu coco Então Chaparral com X Beleza? Vamos lá Vamos falar também Da Dos baús Guará Acessórios Para as motos Eu agora estou usando na Joana Baús da Guará Acessórios Da Joana Da Gaúcha Já é a segunda vez que eu chamo A Gaúcha de Joana Ela já olhou um pouco torto Para mim hoje Falei calma loira Calma 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 Aquela neguinha não vai ficar te provocando não Então Eu estou usando na Gaúcha O top case Da Guará Acessórios para as motos Vai no Facebook Vai no Instagram E coloca Guará Acessórios para as motos Não é? Acessórios de motos Você vai achar Detalhe Baú Que não entra água O baú Ele é mergulhado Na caixa d'água E não entra água Os baús que eu tenho Original da BM Que está em casa Eles entram água Infelizmente entram água E os baús São vendidos também Tem a opção de você Vender com as malas internas São ótimos No mesmo naipe Que os originais Da BM Só que não entra água E o material melhor Eu vi o corte Eu vi dobrando Eu vi arrebitando Cara Eu vi tudo Eu fui lá na oficina Vocês viram eu fazendo essa chamada E eu não falo para vocês De nenhum produto De nenhum produto Que eu não utilize Entendeu? Então Guará Acessório para as motos FS Motos Hoje eu fui fazer revisão na Joana Eu fui na FS Motos E gentilmente Na Gaúcha E gentilmente O irmão do Fabinho O Fabinho operou E gentilmente O Ítalo Júnior Ele abriu a oficina para mim E aí eu fui lá na Cautabiano E fui muitíssimo bem recebido Recebido No horário Saí no horário programado E tem mais ainda Com a possibilidade De eles Queriam me entregar a moto Queriam vir buscar Foram extremamente gentis Ah Marcial Mas tem gente Que ficou descontente Gente Seja elevada E o retorno Seja constante Não adianta vender uma moto Fazer uma revisão Uma única vez Eu acho que o bom vendedor Eu acho que a boa prestação de serviço É quando esta Te encanta A ponto De você poder voltar E para que não haja De sabores Para que você se afaste Então se outrora Alguma marca Alguma coisa Não foi bacana Pode ser que após algum tempo Ao rever esses processos A empresa tenha Uma 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 identidade maior Com o seu cliente Passe Através dos canais de comunicação A ouvi-lo mais E aí muda os seus processos Para que esta relação comercial Seja assertiva E aumentando cada dia mais Até virar uma relação de amigo Que aí é muito bacana Não é? Boa noite Cogitei ir esse final de semana Com vocês Mais minha Vestron Deu pane elétrica Indo a Cananeia Devido ao estado da rodovia Nossa Diógenes Que pena Que pena Nós voltamos agora Esse final de semana De ilha cumprida Celso Andrita está aqui Programa Programa de inverno e moto Tiradentes Final de junho Essa trip Não consigo ir Casamento Que eu não posso faltar Mais vontade O espírito estará com vocês Eu tenho certeza disso Anselmo Eu tenho certeza disso E se você pensar Em dar um pedalo Nesse casamento aí A Sibeli vai arrancar Sua cabeça Agora o Francisco Bacal Clássico das Américas Agora Atlético E Boca Júnior People Fabiano Do lado de São José Do lado de Florianópolis Também está aqui Tiradentes Para dar tudo evento Não há mais vagas Nos hotéis Os que ainda Têm alguma vaga Estão cobrando Um absurdo É sempre assim É Chico Gaúcha 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 O Baú é top mesmo Recomendo Yus Guaraboa Roger Gilberto Saraiva Também está aqui Beto Rocha Geraldo O G Vai ter um evento Eu vou divulgar a data De um almoço De um bate e volta Do nosso almoço Em Piracicaba E você é convidado especial Tá gente Em Piracicaba Não vai Não pode faltar Pensa na vontade De eu estou Em rodar com vocês Marshall Ô Fê Você acha que eu não sei Você acha que eu não te conheço Fernando Fernando Cesar Pelli É meu amigo pessoal Amigo da Vanessa Sou amigo da Helene Sou amigo dos cachorrinhos É Com uma honra muito grande Nós somos recebidos Em sua casa E é um grande parceiro Um grande irmão Nós conversamos Todos os dias Para Nós conversamos Todos os dias Para Enquanto estávamos No Chuaia E assim por diante Né O comércio está difícil De agradar a todos Não está fácil não Né Roger Reinaldo está aqui E Celsinho Ô Celsinho Como é que vai você Celsinho é um dos melhores Pilotos off-road Que eu conheço Anda lá junto com o Naldão E leva uma tribo Para andar na terra Eu dei uns parabéns Sinceros hoje Na publicação Né Ô amor Tenho uma tomada aqui Para colocar Nesse negócio aqui Com o cabinho Porque ele deu um sinal aqui De acabar A pilha E se tiver um Um aqui para colocar Você deixa aqui É Mas só que aí Tem que colocar Não amor Estou passando na frente Ah Você tem um negocinho Aqui para colocar Aqui Não tem Né Para não acabar né Celsinho Celsinho Eu adorei Mesmo Viu velho Aquelas imagens Né Eu vou te falar Você colocou as fotos Mais 115 Eu vi todas E eu falo Como é que pode Esses caras gostarem Tanto de terra Desse jeito Né É Galera Top demais Não é a minha Né Não é a minha Mas O dia que eu quiser aprender Vai ser com o Geraldo Vai ser com o Celsinho Vai ser com os filhos O Eduardo Lá do Motacama Será que está funcionando Isso aqui Não está né Está Funcionou Funcionou Acho que sim Né Então É assim Gente Vamos falar um pouco Do nosso assunto André Larissa Você passou na casa do Geraldo Indo para a Foz de Caldas Não André Eu não passei Um Renato Um abraço De Sorocaba Marchoto Para você Meu irmão Robson Oliveira Você está pensando Em comprar uma BMW No interior de São Paulo Robson Oliveira É o xerife Da Eurobike Lá de Ribeirão Preto Atendimento Esse eu posso falar também Porque eu utilizei o serviço Atendimento especializado Atendimento Que de maneira tal Que o cliente Ele 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 tem As suas intenções Atendidas Pela sensibilidade Do xerife Da Eurobike Que é o Robson Eu cheguei lá Eu falei Robson Não é nada demais Mas um farol auxiliar Não está funcionando Né Isso incomoda um pouco Então ele falou Você acha que eu não sei Nós vamos resolver isso daqui Agora Eu falei Cara Mas está um pouco fora de horário Eu vou falar com o nosso parceiro Relaxa As coisas que me fazem de bacana Eu não esqueço Viu Robson Parabéns Obrigado meu irmãozão Você é um baita Um parceiro Obrigado meu velho Eurobike Robson de Oliveira Pensou em fazer o melhor negócio Embemidado no interior de São Paulo É Na Eurobike Falando com o Robson Beleza É Esse domingo Iremos comer um salmão Em Dayatuba Quem for Quem for afim Posto do Gugu Às nove de domingo Aê Obrigado amigo O Celsinho está falando Ô Celsinho Eu não tenho nada de obrigado Né velho Eu não estou agradando ninguém Nem ao meu perfil Se é meu amigo pessoal Já me recebeu na tua casa E E você é um baita piloto Faz uns baita passeios E anda com uma turma da terra Como ninguém E eu só fico aqui Curtindo né Assim como o Ideraldo faz também Eu vejo as imagens Eu falo Essa galera é top Porque tem gente que não gosta de terra E fica falando bobagem Não é Eu acho tudo lindo Tudo lindo Quando eu for lá pra Cambará Eu vou pegar uma Uma tripinha lá 125 E aí eu vou atrás Desses Desses grandes pilotos aí Pra poder tirar uma foto De alguns lugares lindos Entendeu? Mas não é Não é a minha O que seria do Marcião Sem a esposa Né? O Juan está falando Nada Né? Eu vou pior O suquinho está aqui A tomadinha está aqui As coisas estão aqui E assim Funciona Tudo lindo É, tudo lindo De acordo com o estudo comportamental Liberado pelo cientista Samanta Deve chamar a atual Moto Cadê? A atual moto Ou alguém Pelo nome da ex Nada mais é do que uma falha Cognitiva natural E normal Que não está relacionada A uma memória fraca Ou envelhecimento O mesmo ocorre quando mães Trocam os nomes dos filhos No dia a dia Em termos básicos Temos pastas mentais Para separar Como uma espécie de arquivo Os nomes de familiares Amigos e brinquedos Motos, no caso Preferidos em nosso cérebro Então quando usamos O nome errado É só porque estamos escolhendo Um outro que pertence A mesma categoria Aê Chico Fânia, boa noite, amigos Os Robson Obrigado Fazemos com todo prazer Eu sei disso, Robson Se não fosse isso Eu não falava, velho Né Tamo junto Chego lá pelas 11 Falou, Jean Carlos A tatuzada toda reunida Tudo junto e misturada É isso daí mesmo É a tatuzada sobre duas rodas Eu falo pro Celcinho Eu não sou tatu Pra ficar andando em terra Mas eu adoro a tatuzada, velho Adoro do fundo do meu coração De verdade Até porque eu fiz muita trilha Quando eu era moleque Sabe o que eu acho Que estragou, Hideraldo? Quando eu saí Da XL350 Fui pra Teneré 600 Já deu uma estragada E aí XL125 Depois XL250 Depois XLX350 Aí eu fui pra Teneré 600 Da Teneré 600 Eu sofri um acidente lá Que uma mulher me derrubou Na imigrantes Aí eu vendi a Teneré 600 E comprei uma Uma RD350 Aí começou Que elas abriam Aqueles YPVS Lembra? Aí o negócio Foi ficando um pouco chato Porque eu comecei A andar muito Na estrada E depois disso Eu comprei GSXW 1100R Depois eu comprei Uma 7 Galo Pro meu irmão Aí depois eu comprei CVR 900 929 954 Zedmil Aí eu fui espideiro Até meus 33 E depois Fui pras Big Trades Então Eu acho que foi ali Que a terra Fui ficando um pouco Pra trás Fala Emerson Tudo bem? No fim Fim consegui Conectar De novo Boa noite De novo Falou Alonso Reinaldo O Papa de Matoca Muitas dicas top Obrigado Marcio Imagina Marcio Conta aquela história Na sua Naquela crise De combustível E você na viagem Sem um cara Tirou Do tanque Da superteneré dele Recebi esse vídeo No whatsapp Amocionante Isso daí Não é Isso daí É a pura verdade O Rony A pura verdade Eu de moto Eu falei Não Eu vou conseguir gasolina Eu vou voltar A conclusão Fiquei sem gasolina E eu tinha E parei pra ajudar Aí tinha um cara Um advogado Cara sensacional Um advogado Num Jeep Renegade E aí ele pegou E falou assim Essa BMW Aí é das novas Eu falei E aí ele falou Cara Eu ia comprar BMW Mas ela é muito alta Pra mim E ele tava E ele tava de calça De social Sapato Camisa social Então eu não dei Assim muita bola Eu falei Eu tô falando inglês Com esse cara Mas quando ele começou A conversar Ele falou Cara Eu fui pro Chile De Harley Eu fui não sei o que Eu falei Então esse cara Já tomou alguma dificuldade Eu falei Pois é Eu saí Na esperança De encontrar combustível Eu encontrei Bloqueio Eu encontrei tudo E nessa fragilidade Que eu estou Eu tô voltando Crendo em Deus Crendo em Deus Não é E ele tava abastecendo Um Jeep a diesel Um Jeep a diesel E aí O Jeep Renegade a diesel E aí eu peguei E falei E agora como você vai fazer Eu falei Meu irmão Eu vou tocando aqui devagar Vai chegar uma hora Que ela vai parar E sem fazer drama E aí Eu vou crer na providência Ele falou Cara Vamos fazer uma coisa Eu falei O que que foi Né Diógenes Didi A Simone De Ilha Comprida Está mandando um beijo Para a Vanessa Nossa Quem que é a Simone A Simone é uma amiga De muitos anos Muitos anos E Diógenes Didi É o esposo dela Nossa Boa noite Hoje tem esse nosso Semana com vocês Caminha Vestrou Hã? Diz que eu tô mandando Outro enorme Minha amiga Desde Está ouvindo aqui Está mandando O Diógenes Desde que eu tinha Três Comprado de idade É Vou pendurar Essa Simone De cabeça Para baixo Viu Diógenes E vou obrigá-la A contar tudo Deve ser amiga Deve ser amiga Deve ser Hoje eu tô mandando Um beijão Para ela Está mandando um beijo Viu Diógenes Manda aí Para as meninas E tudo mais E aí cara Ele chegou para mim E falou assim Então é o seguinte Meu irmão Vamos rodar aqui Até minha casa Que é caminho Para ir embora Você vai rodar aqui Uns 30 quilômetros E chegando lá Eu vou tirar a gasolina Da minha moto E vou dar para você Eu falei Que é isso cara Conclusão Fui até a casa dele Uma casa linda demais Linda demais Uma piscina linda É Umas partes externas Assim Linda demais Ele tirou Uma moto Estava com uma capa Da Harley Davidson Quando ele tirou a capa Era uma super tenere Ele foi lá Pegou mangueira Pegou Cara Pegou um galão E aí eu tirei Um galão de gasolina Do tanque da moto dele E aí coloquei Na minha moto Ele falou Vamos tirar o resto Ele tirou o resto Da gasolina Da moto dele Colocou no galão E pela segunda vez Eu coloquei o galão Cheio na minha moto E deu para passar Em Limeira Falei ainda com a Leia Falei ainda com alguns caras E voltei para São Paulo Como se não bastasse Ele falou Agora eu vou abrir Uma garrafa De um whisky top Que ele falou Comprei fora Esse whisky Meu filho trabalha assim Tem um filho Que está fora Advogados também Ele falou Toma um whisky Aqui comigo Depois você toma Um litro de água E você vai pilotar Não tinha como falar Não sentei na varanda Ao lado Da piscina Tinha uns decks Assim Muito bonita A casa dele Eu falei Doutor Eu não tenho Eu sou muito simplão Sou policial assim E tenho trabalho Ele falou O que foi Nós somos motociclistas E ele me deu a gasolina Realmente da super tenerea dele E eu vou mandar uma mensagem Para ele Faz tempo que eu não falo com ele Só para dizer Que eu não esqueci E que um dos nossos parceiros Aqui do Papo de Moto Lembrou dessa história E é uma história maravilhosa Porque eu fui socorrido Por um cara extremamente gentil De sapato de bico fino Calça social Camisa Num jipe diesel E ele falou Eu tenho uma moto Que vai lhe servir o combustível E tirou tudo Que ele tinha Ele falou Eu não vou rodar de moto Final de semana Nem o outro Tirou tudo que ele tinha E me deu Quis pagar Ele falou Por favor Não me ofenda E eu falei Não tenho como Por mais que eu tivesse condições Eu jamais poderia pagar isso Talvez se algum dia Alguém estiver precisando De combustível Eu consiga pagar isso Tirando o combustível Da minha moto E dando Para a pessoa Ou A pessoa com dificuldade Num posto Bem humildezinho Eu vou lá e pago O combustível dessa pessoa E isso aconteceu Nós estávamos Aonde? Amor Em Em Alcalafate Que eu paguei O combustível Lá Com um rapazinho Um rapazinho De uma motinha Pequenininha Né? E estava assim Ele perguntou Um monte de coisa Das motos Um casalzinho E eles estavam Com uma motinha Sem E cara Com aquele dinheirinho Eu peguei Ele falou da moto Fez elogios Falou que brasileiro Anda muito de moto Que ele adora Ver os brasileiros Chegando na cidade E tal E eu coloquei O combustível Para ele Ele fez de tudo Para querer me dar O dinheirinho dele Imagina Para colocar A gasolina Numa motinha 125 Não é? Eu falei assim E falei para ele Viu Rony Eu falei Você não sabe O que já fizeram Por mim Não é? Isso que eu estou Fazendo aqui Não é nada Então eu acho Que eu tenho Que fazer Muitas Muitas vezes Isso Para poder Pagar Equilibrar Aquele meu momento De dificuldade Com aquilo Que essa pessoa Fez Jairo Pratos Tudo bem Eu vou contar Um segredo Sobre o nome Da moto Do Marcião Luciano Neto Até aqui Foi revelado Lá em Poços de Caldo Jairo Pratos Boa noite Marcião Um abraço A Cris O Viúva Negra Era a RD350 Na época Abriu os YPVS E sentava o pau Moto dois tempos Abraço Márcio Amigo Mutante de Catanduva Falou Serjão Priscila Dantas Está aqui Muito boa noite Marco Aurélio Marcielena Biagi Adriana e Elias Como é que vai Elias Eu vi uma publicação sua A nova Tiger Para 2020 1350 cilindradas Está de olho A Aline está mandando Um beijo para a Vanessa A Aline do Robson Está mandando Outro beijo Fez os gestos E tudo De mandar beijo Emerson Morse Está aqui Olha o Tutu Como é que vai Tutu da BR Travel Não é você Quer fazer uma Viagem com tranquilidade E segurança E escutar ainda A história do roteiro Só se você viajar Com a BR Travel No comando Do nosso parceiro Tutu Rossi Tudo bem Tutu Pretorianos Alex E aí Comandante Está tudo bem ou não Beleza Alex Na boa Está tranquilo Ô meu irmãozão Precisamos nos encontrar Boa noite a todos os amigos Muito boa noite Marcos Detilho Muito legal Essas histórias Existem pessoas Boas neste mundo Ô Marcos Boas e motociclistas Né cara De verdade Luiz Carlos Nobre Fala Luizão Como é que está você Moleque O Luizão Eu não vou contar Uma história da empresa Luizão trabalha Numa empresa Que eu presto serviço E uma vez Eu brincando lá E eu falei Para o Luizão Luizão Esse ano No Natal Dia 24 de dezembro Eu vou te comer Pensa num homem Que fez escândalo Luizão Nobre Meu parceiro Querido Tudo bem com você Meu velho Beijo no teu coração Da família Ele ficou bravo Uma vez também Que ele estava Ele e a esposa No carro E dois filhos E eu vim com uma viatura Vi que era ele Numa avenida E eu dei uma Sirenada E aí a mulher dele Olhou assustada Eu perguntei Senhora A senhora está sendo maltratada Está sendo sequestrada Por esse indivíduo aí Ele está maltratando As crianças Ela falou Não Não Aí ele viu que era eu Fez uma cara tão brava Sem fechar o ouvido E foi embora Ele ia xingar um policial Na viatura Então ele me ignorou Luizão Um beijo para você Boa noite Já acompanho você E agora muito mais Meu amigo Muito obrigado por tudo Imagina Luciano Você é nosso parceiro Nosso irmão Velho Tudo bem sim Márcio Falou Tutu Esse é o verdadeiro Espírito motociclista Não é brutos Então Estamos aí Gente Vamos falar Rapidamente Sobre preparar a moto Para a viagem Eu Eu Hoje Fiz a revisão Na moto Lá na Cautaviana Porque é sexta-feira Vamos viajar Muito bem Tá joia Mas Como eu vou viajar Para o Rio de Janeiro Na quinta Adolfo Parabéns pelo programa Marcio Rodrigues Todas as quartas Às 20 horas Programa Ame Com Com Beto Sampa Ô Adolfinho Eu sou fã de vocês lá Volta e meia Vocês Eu dando uma xeretada lá Né Para mim é uma grande alegria Viu Ô Adolfinho Vou te falar uma coisa Espaço aqui é nosso Viu irmão Você já Você já se ligou Qual que é o jeitão Você é motoca antigo Beto Sampa também É Você já viu que aqui É canaleta aberta Né cara É É uma coisa de motoca De espírito altivo Não tem mimimi Não tem nada Estamos à sua disposição Tá Aqui Para fortalecer Para ajudar Para agregar E jamais para atrasar O de ninguém Estamos juntos Viu irmão Pode contar comigo Júlio César Mendes E aí cara Preparei a moto A moto é nova Preparei Quinta-feira Eu vou para o Rio O voo decola Seis e quinze da manhã Quer dizer Eu vou pegar meu chefe Que é meu amigo Às três e meia Na casa dele Que é No Tatuapé Na Celso Garcia E vamos até A O aeroporto de Congonhas Para chegarmos Lá Umas quatro e quinze Quatro e vinte Para andarmos Até o saguão Para fazermos o check-in Para embarcarmos Na aeronave Para ela decolar À seis e quinze Adolfinho Sem dúvida nenhuma Olha lá O Silveiro da Cintra Na Deual É isso mesmo Na Rádio Deual E aí E vou voltar Vinte e duas e dez No aeroporto Pegar o carro Vou deixar Meu brother e chefe Na casa dele Serão Vinte e três Vou chegar na minha casa Aproximadamente meia noite E aí O que que eu preciso Eu vou deixar Na quarta-feira À noite A roupa que eu vou colocar Na quinta-feira de manhã Cinco horas da manhã Antes das cinco Porque eu vou me encontrar Com o Renato Levi e o Leandro Às cinco e quinze E vou me encontrar Com o Hugo Às cinco e meia da manhã Eu vou deixar Bota Meia Cueca Segunda pele Calça Segunda pele Camiseta Jaqueta Luva Capacete Tudo em cima do sofá Isso na quarta Porque na quinta Não vou ter tempo Quando eu chegar de viagem Na quinta Eu vou estar morto Cansado Eu vou pular Para o berço E vou acordar Para me trocar A bolsa Da viagem Onde eu vou levar Numa viagem De três dias O que que eu vou levar Uma calça jeans Uma bermuda Uma camiseta Uma cueca Necessaire Escova de dente E tal Essas coisas E Uma blusa Vai que esfria E eu estou sem a jaqueta E Mais E a capa de chuva Que já fica na moto Capa de chuva Para mim é acessório da moto E mais nada Um tênis E mais nada Vou deixar a bolsa pronta E a moto A moto Na noite anterior Hoje Ela foi calibrada Fria Então a BMW Usa 42 atrás E 36 na frente E um bolinho de 100 Um bolinho de 100 Sempre tem que levar Porque um bolinho de 100 Você coloca um bolinho de 100 Em cada Fala aí Alano Alano Ele é de Guarujá Nós trocamos ideia Lá em Balneário Camboriú Beleza aí irmãozão Como é que está você Então Leva Ou leva um bolinho Ou leva um Ou leva um plástico preto E aí Está com os parceiros Eu só acordo Me troco Oro a Deus Por mim Pelos parceiros Pela minha família Pelos meus amigos Pelo nosso grupo Faço isso todos os dias Não é porque eu vou viajar Na estrada O pneu está calibrado Filtro está novo O óleo está novo A moto está revisada Né Coloca os endereços No GPS E já no celular Para onde a gente vai Qual o caminho Que a gente vai fazer Tudo isso daí é antes Se eu tenho uma moto Nós vamos rodar Aproximadamente 2.500 quilômetros Roberto Vieira Manda um abraço Para minha namorada Emília Né Roberto Vieira Emília Um forte abraço para você Deus te abençoe Receba este abraço Carinhoso Do Roberto Vieira Né Dito aqui por mim Mas é um abraço Carinhoso do Roberto Vieira Nosso parceiro Nosso irmão Está mandando para você Que honra Né Emília Que honra Um homem entra no programa Falei Manda um abraço Para minha namorada Isso é grandeza também Sua viu Roberto Isso é grandeza Eu acho que É maravilhoso Receba meu abraço Fraterno De irmão Misturado Com um abraço Carinhoso Respeitoso Do Roberto Vieira Beleza Tudo bem Quero ver o passeio aqui Para o Guarujá Vamos armar Está para o Guarujá Né Alano Tudo beleza Maurício Zambon Clemente Muito boa noite Como é que vai você Então Gente Antes que eu me esqueça O O Rodrigo Que está aqui No nosso grupo Publicou No Papo de Motoca Umas cotas Já Sorteadas De Consórcio E ele pode vender As cotas Separadas Ou todas juntas E ele aceita Por exemplo Uma motinha Que você tenha Quer trocar a moto Você compra a carta Que ele já pagou Uma parte Dele Troca pela moto Pega a carta de crédito Né E E essa carta de crédito Você compra Uma moto nova É uma É uma jogada Com Parcela bem pequenininha E você Com uma moto bacana Então Vocês olham Na publicação Do Papo de Motoca No nosso grupo E também No Face Que o Rodrigo Zanetti Ele está vendendo Essas cotas De consórcio Aqui E depois Se tiver dúvida Quem está afim De fazer um negócio Pensa nessa possibilidade Que é bem legal Tá Antônio Mendes Está aqui também Salomão Sampaio Também está aqui Né Boa noite Irmão Toninho Do Mato Grosso do Sul E aí Toninho Na moral Veio Né Olha o Salomão Boa noite Amapá Velho Sensacional Marcão Rezende Costa Boa noite Meu velho MRC Designer Tem todos os adesivos E personalização Da gaúcha Feita pelo Marcão O Marcão Ele já plotou A Super Taneré Depois plotou A Branquela Fuflu Depois plotou A Joana E agora fez a gaúcha Não é O designer Do estilo Big Trails É do Marcão Também E do Papo de Motoca Além de ser Meu amigo pessoal Meu brother Meu irmão É um artista E é um artista Refém da inspiração Então Eu acho que isso Vale Não é A tranquilidade E a paz Para poder trabalhar Porque quem depende Da inspiração Precisa ter paz Para fazer o trabalho Parabéns Marcão Você que quer plotar A tua moto MRCDesign É o lugar certo Procura no Face Ibiramotopoint Está compartilhado Aqui no Ibiramotopoint E na página Da MBR Abraço Adolfinho Obrigado Irmão Obrigado de coração Então gente Uma moto Para você fazer uma viagem Nós vamos fazer uma viagem Agora Mais de 2.500 km Não é Quase 3.000 No final de semana Sexta para sábado E sábado para domingo Então não é uma viagem curta Não é uma viagem longa Mas também não é Uma viagem curta Fala Levi Ferreira Beleza irmão É O que acontece Quando você vai fazer Uma expedição Você tem que dar Um talento na moto Toda Mas mesmo aquilo Que você acha Que está bom Por já estar usado Eu troco tudo Para sair numa expedição Com tudo zero E quando eu precisar Trocar alguma coisa É Ó Tem um idiota aqui No Face Que se identifica Como Eric dos Santos E diz assim Esse palhaço Pai o senhor Não pagou minha pensão O mês passado Você não sabe nem Quem é teu pai E a tua mãe Nem sabe com quem Ela dormiu Então Eric Vai encher o saco De outra pessoa Na casa do chapéu E não vem aqui Embaçar na minha Porque para você Fica estreito Então vou ver Como que eu faço Para ti Bloquear Simples assim Não é Lá 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 Tá 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 Aqui Tô colocando a mãozinha aqui Ocultar o usuário neste canal Silenciar o usuário Tá Aqui Nossa Silenciado Acabou a brincadeira Entendeu Me desculpem, gente. Me desculpem. Então, a moto que tem corrente, coroa e pião, como é que está? Você dá risada, né, Pedra? Qual será a previsão de tempo para sábado na Serra do Rio do Rato? Ah, muda muito, né, cara? Mas Deus está no comando, né? Vem frio no final de semana, então a gente vai rodar no frio que, por acaso, é um tempo que eu adoro rodar no frio, né? E aí, a tua moto tem que estar com o pneu muito quando vai fazer o papo de motoco ao vivo em Balneário Camboriú. Isso daí já estou armando com o Fernando Perli, pra nós fazermos um encontro lá, mas precisa de alguns dias a mais, não é? Porque Balneário Camboriú daqui de São Paulo são 636 quilômetros. Entendeu? Então, pra conduzir uma galera no limite da estrada e tal, leva um pouco de mais tempo. Então, é bacana ficar na cidade dois dias. Aí nós faremos um papo de motoco aí, viu, Jair? A não ser que tenha um evento na cidade e eu abra para todos. Quem quiser acompanhar, acompanha. E a gente vai e já era, né? Bom, site da previsão do tempo vem em tusc.com, falou Silvério. Então, por exemplo, corrente coroipião, tudo aquilo que você acha que na tua moto está mais ou menos, tem que ser substituído. E ainda mais se você vai andar um pouquinho mais rápido. Como é que está a pastilha da tua moto? Você olha isso, você calibra o pneu da tua moto, o pneu frio, o pneu que é, o pneu pra ser calibrado, o que acontece com o pneu que está com a calibragem baixa? A parte de contato no asfalto, ela dobra e quando ela dobra, os sugos ficam espremidos. E aí, ela fica muito mais perigosa, principalmente se chover, porque ela não consegue escoar a água e aí, não escoando a água, ela sobe na água e você perde totalmente o controle da moto. Não é? Um pneu muito cheio, ele fica balão. E quando ele fica balão, com a calibragem muito acima, o contato de atrito com o asfalto, que é da largura de um cartão de crédito, diminui. Ou seja, se você perder um pouquinho do contato, você perde 30%. Se você perder muito contato, você perde 50%. E aí você fica 50% mais vulnerável. Ou seja, você tem um risco dobrado na pilotagem, porque você não fez menção, você não se preocupou com a calibragem exata do pneu. Entendeu? Se você é mais chato assim como eu, eu calibro o pneu, aí eu tiro, aí eu vou e coloco de novo. E aí fica lá certo na minha segunda calibragem. Por exemplo, eu coloco lá o pneu traseiro, eu coloco 43 e 37. É recomendado 42 e 36. Então eu coloco lá 43. Um papito a maquininha. Aí você tira. Aí eu coloco de novo. Enfim, e se eu estiver sozinho, como é que eu faço isso? Eu tiro a chave da moto, eu coloco a moto de ré para o calibrador, fico com a minha visão periférica da minha frente livre, calibro o pneu traseiro, e depois, da mesma forma, calibro o pneu dianteiro. Eu não fico de lado para a bomba, não fico vacilando igual, o bom é você fazer isso antes. Mas se você não fez antes, você sai com a moto para no poço da sua confiança, que seja perto da sua casa, e faz essa calibragem perfeita. Se a tua moto tem cabo, não é acelerador eletrônico, e também não é embreagem hidráulica. Se ela tem cabo, Ah, Robson, você é galinha velha, não é, Robson? Se você falasse para mim, se você falasse para mim que você não faz assim, eu ia estranhar, não é, cara? Você é, pô, galinha velha, não vai dar essa mancada. Né? Então, se a tua moto não tem acelerador eletrônico, e também não tem, não tem acelerador eletrônico, que é cabo, e também não tem embreagem hidráulica, tem cabo? A minha pergunta é, qual foi, quando foi, a última vez, quando foi a última vez que você fez uma revisão nos cabos de acelerador e de embreagem da tua moto? Hein? Você já sentiu um tique na embreagem? Um tique no acelerador? E você acha que não é nada? Qual foi a última vez que você passou um WD lá? Entendeu? ou pediu pra fazer? Qual foi a última vez? Quantos quilômetros está a sua moto? Como é que faz? Né? Robert Val, Robson de Aracaju, como é que tá aí, meu irmãozão? Tá tudo bem, Aracaju? Forte abraço, Deus te abençoe. Ô, Bacal, quanto de calibragem? Eu coloco 43 na traseira e 37 na dianteira. É a mesma coisa da tua moto, viu? você tem uma Adventure, você tem uma Adventure vermelha, então você coloca 43 e 37, né? E vai, e vai tranquilo. Entendeu, Bacal? Né? Boa noite, galera, chegando na área, tá tudo bem? Robert Val, muito bom aqui, graças a Deus, está chovendo muito por aí? Não, aqui, Robert Val, aqui tá bacana, tá, tá legal. E hoje ainda a Vanessa me ligou falando que tinha um céu vermelho lindo às 5h40, 6h da tarde, né? Cleiton José Vieira de Limeira, o melhor contador do Brasil que mora em Limeira. Tudo bem, Cleiton? Na boa? Então, gente, aí você fez uma revisão de acelerador, você fez uma revisão de cabo da embreagem, aí você fez uma revisão de cabo do freio, aí você fez uma revisão de pastilha, você fez a revisão de corrente, coroa e peão, aí você fez uma revisão de filtro, né? E uma boa calibragem no pneu que deve estar em boas condições. E outra coisa, não existe esse negocinho, pelo amor de Deus, esse pneu ainda dá pra ir. Quando voltar, eu troco. Se você fizer esta, trocar essa ideia, eu troco, a volta já vai ser um risco. A mesma coisa, né? Acompanho sempre os seus vídeos pelo YouTube e o meu parceiro, eu e o meu parceiro. Não, Valdir, daqui de Aracaju, me mostra a CB500X, é dele uma BMW 1200 Adventure. Boa, Uberval. E aí, né, isso é carregado, fica mesmo calibre, 42 e 37, você não se preocupa com nada, Abacal. 42 e 37, 43 e 37, pode ser carregado, pode ser sozinho, é desse jeito aí, não é? Conforto da moto, aí fica na suspensão e tal, fica desse jeito. E aí, a moto sai toda, toda pronta, você revisou todos os cabos e tal. Deixa eu falar uma coisa rápido sobre os pneus. Muita gente me pergunta, me manda e-mail, Márcio, você acha errado trocar dois pneus traseiros e um dianteiro? Gente, não é errado, eu não faço isso, tá? Você paga uma nota numa moto, aí você roda o traseiro e o dianteiro, beleza? Você troca com 12 mil, por exemplo. Então o pneu dianteiro já tem 12 mil e ele tá meia vida. Aí você coloca um outro pneu na traseira, zero. Quando esse pneu tiver com 10 mil quilômetros, o dianteiro vai estar com 22 mil quilômetros. Eu não sei como você anda, mas faz uma conta comigo. Aí você tá vindo, sei lá, hipoteticamente, tá? 200, 190, 180, 170, você tira a mão, hum, quinta, hum, quarta, hum, terceira, pra fazer uma curva inclinada. Aí você lembra que o teu pneu dianteiro tá com 22 mil pra 23 mil e o teu pneu de trás está além da meia vida. Você faz a curva igualzinho, pode ser coisa da minha cabeça. Eu não faço, tá? Estou falando por mim. Eu não faço. Então o que rola? Eu troco o traseiro, aí eu vou trocar o dianteiro. Vai dar 500, vai dar 600, vai dar 480, né? Urubici, mínima 16 e máxima 19. Está excelente. 20 graus está excelente. Obrigado, Fê. Então, sem chuva, né, Fê? Então, o que acontece? Eu pago 500 em três vezes. No cartão já era. Troco o dianteiro também. Eu sei que eu vou ter mais pelo menos 10, 12 mil quilômetros em paz com o pneu traseiro e dianteiro. E tem mais. Dependendo da condição, você dá uma chamada no freio dianteiro bruta, não dá? E uma moto de alta performance, uma moto grande, usa muito o freio dianteiro. Então, eu não vou economizar com o preço que a gente paga na moto 500, 600 num pneu para depois previsão de chuva, beleza. Para depois, velho, para depois eu ficar preocupado. Então, eu não faço isso. Está muito bem, gente? Meu, que maravilha, que bom estar com os senhores, que bom estar aqui. Muito obrigado. Hoje, eu tive uma dor de estômago lascada, lascada, mas bem lascada. Tomei, a minha médica me receitou do de comprimido, minha médica chamada Vanessa. Eu tomei, melhorei, eu pensei que eu não fosse curtir o programa tanto quanto eu curti. Mas o assunto fluiu, vocês são extraordinários, e este é o papo de Motocall Vivo, né, Sandro? Como é que vai você? Então, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarmos juntos, né? Nas viagens, não esqueçam de capa de chuva, não esqueçam de reparador de pneus, não esqueçam de tiras, rock straps, não esqueçam da calibragem, não esqueçam do óleo estar em dia, não esqueçam da revisão das manoplas para quem tem cabos, cabo de freio, cabo de embreagem, não esqueçam esses detalhes, não esqueçam de verificar as pastilhas, se as correntes estão muito bem esticadas, na posição certa, se estão lubrificadas, e não esqueçam, predominantemente, da calibragem do pneu, e o mais importante de tudo, não esqueçam de orar a Deus, e pedir proteção para você, e para os seus parceiros, para sair de casa, a autorização da patroa começa 30 dias antes, aqui, o Augusto está falando, amor, não esqueça também de autorização da patroa, isso aqui é um trabalho que você vai fazendo, você vai prestando serviços com excelência, e, gente, é muito importante você tocar nesse assunto, que é, talvez, assunto para uma, advento de 2012, acelerador é cabo, não tenho certeza, ou responde essa daí, o Bacaus, eu acho que, que não é cabo não, velho, acho eu, acho eu que não é cabo, não tenho certeza, Robson pode responder isso daí, o Bacaus pode responder, o Levi pode responder, se, a 2012, se o acelerador é cabo, ele trouxe, eu acho que é cabo sim, eu acho que é cabo, eu acho que a partir de 2013, né, eu acho, o Marcão chegou atrasado, eu acho que 2013, é cabo não, não é não, Robert Val, não é não, é, tamo junto, e boa viagem, obrigado Pedra, ele falou que não é cabo não, o Robert Val que está aqui, falou, o Robson, o Oliveira é cabo, é cabo sim, velho, é cabo, obrigado Robson, obrigado meu irmãozão, né, é, mudou em 2015, não, mudou antes, viu Bacaus, é 2013 que, que passou a mudar, né, é tão bom esse seu programa, Márcio, que é, que a gente viaja, o tempo passa rápido demais, não é, obrigado pelo carinho que faz isso, cara, né, 2013, ele falou, beleza, Robson, sabe o que faz isso, cara, é, consideração e respeito, e o que eu quero para o motociclismo, coincide também, com o que os senhores querem, é por isso que o programa, ele é um sucesso, é por isso que o Papo de Motoka, cresce todos os dias, com pessoas selecionadas, e, e pessoas que querem, que atingiram o nosso propósito, que é elevar, o, o motociclismo brasileiro, a outros patamares, Robson Oliveira, tá falando com o motor novo, que antes o motor era refrigerado, só a ar, e agora é óleo e água, entendeu? Muito boa noite, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, né, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado pelos, pelos senhores, serem quem são, e, cumprir a sua parte, né, boa, Chico, e, e, vocês cumprem a sua parte, em elevar o motociclismo brasileiro, a outros patamares, muito, muito, muito obrigado, eu sou muito feliz, por ter-los aqui, obrigado, Adolfinho, é, muito, vocês são muito top lá, sucesso pra vocês sempre, muito boa noite, que Deus abençoe, vamos curtir mais uma musiquinha aqui, e aí a gente encerra, o nosso programa, com as bênçãos do pai, estaremos de volta, terça-feira que vem, às 21 horas, com mais um papo de motoca, é conversando, que a gente se entende, obrigado gente, Ô Robson, você lembra aí Robson, quando tocava essa música, a metade pra frente do baile, já tava com uns licos na cabeça, né, e só ficava ali na moral, né, boa noite gente, que o pai, o filho e o espírito santo, proteja todos os senhores, pra onde os senhores forem, e estiverem, obrigado, meu Deus, obrigado por mais esse programa, pelos amigos, pelo motogrupo, obrigado, senhor, obrigado, senhor, falô, Alenor, beijo pra você, meu irmão, é, Robson, tem que dar toco, é isso mesmo, aí, aí, Jair, parabéns, é isso mesmo, Nossa, que louco, deixa eu ver se consigo mostrar um pouco pra você, pra galera curtindo aqui, deixa eu tentar, tá, só um pouquinho, olha que da hora, olha que da hora, demais, né, gente, fala aí, aí, você fala, Marcio, você fica dançando aí, mas agora eu dei uma palinha do que é o que eu vejo aqui, tchau, gente, fiquem com Deus, obrigado, Deus abençoe, até terça-feira, obrigado, obrigado, gente, valeu, valeu, muito obrigado a galera do YouTube, pela paciência, por estarmos juntos, muito obrigado, que Deus abençoe, valeu, Marcião, fica com Deus, boa semana a todos, pra todos nós, né, Motofest em Penedo, Alagoas, 12, 13, 14, aí, Roberto, obrigado, irmão, música top, né, Celsinho, estamos juntos, obrigado, gente, galera do YouTube, muito obrigado, que Deus abençoe, vamos em frente, tchau, galera, terça-feira, com a ajuda do Papai do Céu, estaremos juntos, tchau. Tchau.